Fala, meu jovem! Fala, minhas jovens! Estamos de volta com as nossas lives de quarta. Hoje, a minha live é sobre anagramas. E anagramas em uma forma especial, que é como a ESA e a EAR costumam cobrar de vocês. Eu sei que a maioria de vocês tem dificuldade quando o assunto é análise combinatória, mas fiquem calmos, porque quando cai na prova da EAR e na prova da ESA, esse tipo de assunto, não costuma ser muito difícil. E na maioria das vezes, seguem o mesmo padrão. Padrão esse que eu vou mostrar para vocês nessa live a partir de agora. Vem comigo! Vamos que vamos, então, começar essa nossa aula de hoje com a primeira questão, que é essa daí. A questão de número 3 da nossa apostila e curso preparatório papirando por questões para a ESA e para a EAR. Se você quiser saber mais sobre ele, tem coisas aqui na descrição desse vídeo, vários links para você saber mais sobre eles. Nessa live, eu não quero ficar fazendo merchan. Quero apenas corrigir e explicar para vocês sobre esses assuntos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os anagramas resolvendo essa questão aqui. Olha só, essa primeira eu peguei é da ESA, já caiu na ESA, né? Dizia o seguinte, assinale a alternativa cuja a palavra possui 60 anagramas. Primeiro de tudo, o que é anagrama? Anagrama, meu jovem e minha jovem, é a reorganização das letras de uma palavra, não precisando fazer sentido a nova palavra formada. Em outras palavras, é uma permutação das letras de determinada palavra, é reorganizar as letras daquela palavra. E a quantidade de anagramas é a quantidade de reorganizações que são possíveis de serem formadas. E aí, para resolver, para encontrar um anagrama, basta você permutar a quantidade de letras que aquela palavra tem. Por exemplo, a palavra ameixa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas. Então, eu faço a permutação de 6 elementos, que nada mais é do que o 6 fatorial. Mas cu, mas cu, mas cuidado! Não dê mole, porque se houver letras repetidas, você precisa retirar essas repetições. E aí, a fórmula utilizada é a permutação com elementos repetidos, que a gente vai fazer logo em seguida aqui na letra C. Beleza? Mas primeiro, nós vamos fazer a permutação da palavra ameixa, que possui duas letras A, duas repetições. A letra M não tem, a letra E não tem, a letra I não tem, muito menos a X. Como eu tenho uma letra se repetindo duas vezes, para calcular os anagramas, eu, além de fazer o 6 fatorial, eu preciso dividir esse resultado por 2 fatorial. Belezinha? Então, agora, eu só preciso resolver isso para encontrar a quantidade de anagramas da palavra ameixa. Vamos lá! 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, que vai se cortar com esse 2 fatorial de baixo. Foi para a casa do chapéu. Agora, eu vou e faço essa conta aí. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 anagramas. Tem a palavra ameixa. Beleza? Pegou a visão? Calcular a quantidade de anagramas, é só fazer isso. E nessa questão, foi pedido para encontrar qual palavra possui 60 anagramas. Eu poderia calcular a quantidade de anagramas de cada uma dessas palavras aí, mas eu vou usar um artifício, lógico, para facilitar a nossa vida e a gente não perder tempo fazendo conta desnecessária. Repara, se aqui é uma palavra com 6 letras e com 6 repetições, eu encontrei 360 anagramas, se todas as palavras que tem nas alternativas tem 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não adianta eu calcular o 6 fatorial. Também não adianta eu calcular o 6 fatorial sobre 2, porque em todas elas eu vou ter 360 anagramas ou mais de 360 anagramas. Quando for o 6 fatorial, a gente vai encontrar ali, 720. Beleza? Então, eu não preciso ficar fazendo conta desnecessária. Repara, que a palavra branco não tem nenhuma repetição, então a resposta para ela vai ser 720. Eu nem preciso fazer. Se a mecha não é, ela vai ter ainda mais combinações, ainda mais anagramas. olha a palavra parque. Também não tem repetição. Como é que eu vejo se não tem, para não me confundir? Eu leio a primeira letra e vejo se tem igual. Não tem, eu risco. Leio a segunda letra e vejo se tem igual. Não tem, não risco. Vou fazendo isso e percebo que parque também não tem. Então, a quantidade de anagramas da palavra parque também é 720. Não é a nossa resposta. E a palavra pateta, pateta teria 6 anagramas, mas eu tenho nenhuma repetição na P, 2 repetições na A e 2 repetições na T. Então, eu precisava botar aqui, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. E aí, eu não preciso fazer também outra conta gigantesca, tendo em vista que 6 fatorial sobre 2 fatorial é 360. Então, eu já substituo, olha lá, 360 dividido por 2. Pegou a visão? Já encontro aí 180 anagramas, que também não é a minha resposta. Portanto, a nossa resposta correta seria, será, é a letra C de certíssimo. Beleza, meus jovens? Matamos a primeira, que foi molezinha, tá? Você tem que ficar ligado, principalmente pra você, que vai fazer a prova da EAR, tem que ficar ligado sempre em ocupar o mínimo de espaço possível e sempre gastar o mínimo de tempo possível. Porque na EAR são 96 questões, galera, e você tem aproximadamente 4 horas e meia, 5 horas pra resolver. É muito pouco pra resolver as questões, muito pouco. Então, você tem que ganhar tempo. E ganhar tempo é dessa maneira, usando alguns bizus pra ganhar tempo. E como é que você faz pra ganhar tempo? Como é que você pega esses bizus? Treinando. Matemática é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Repete comigo aí. Quanto mais você treina, melhor você fica. E é por isso que aqui nas nossas lives, aqui no meu canal, eu sempre te ensino a matemática a partir da resolução de questões. Por quê? Porque eu acredito de verdade, eu já comprovei isso. Não só eu comprovei, mas como outros doutores e mestres aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, já comprovaram isso através de pesquisas. Vocês aprendem muito melhor a partir da resolução de questões. Porque a mente fica ativa. Você pratica, você se põe à prova e é por isso que aprender resolvendo questões é melhor. É por isso que aqui no meu canal eu sempre te explico a partir de um problema. E é isso que a gente vai fazer agora na nossa próxima questão de hoje. Questão de número seis. Galera, não esqueça que se você não está inscrito no canal, se está aqui pela primeira vez, está me vendo e está gostando da aula, se inscreve no canal aí, aperta logo esse botãozinho aí, se inscreve, ativa as notificações, tem live toda quarta-feira e o YouTube vai te lembrar, já ativa lá no celular para o YouTube poder te avisar das notificações, você pode acionar o celular para o YouTube te mandar mensagens e aqui você pode acionar o sininho para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo meu, eu publico vídeo novo quase todo dia e toda quarta tem live aqui no canal militar, live militar, então para você que vai fazer EZR, a hora é essa, EAM, CFN também, quarta-feira essas lives são para vocês, tá beleza? Vamos lá então, questão de número 6, com as letras da palavra sargento foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com as consoantes todas juntas, quantos são esses anagramas? Galera, primeiro, a palavra sargento, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem oito letras e ele quer, além de que você calcule a quantidade de anagramas, ele começou a impor algumas restrições, então a gente sempre precisa começar a calcular os anagramas a partir das restrições, a primeira delas é essa aqui, tem que começar por vogal, galera, um, dois, três vogais, então eu tenho três possibilidades para cá e eu tenho que começar por vogal, não tem jeito, ele falou que não há outra opção, tem que começar por vogal e aí, além de começar por vogal, ele quer que as consoantes fiquem juntas, grava essa frase que eu vou falar, quer juntar, bota na caixa, então eu tenho S, R, G, N e T, cinco consoantes, eu vou ocupar com essas consoantes cinco espaços, por quê? Porque a consoante, as consoantes vão permanecer sempre juntas, então se está junta, eu tenho que colocar dentro da caixa, porque elas vão caminhar pelos outros espaços, juntas, sem se separar, beleza? E aí, colocou na caixa, você calcula primeiro o total de possibilidades diferentes para dentro da caixa, que aí são cinco fatorial, tendo em vista que as letras, as consoantes não se repetem, é apenas o cinco fatorial, e trata, beleza? e trata depois essa caixa como um único espaço, olha aqui, cinco espaços, um, dois, três, quatro, cinco, vão se transformar em um só, deixando agora um total de quatro espaços, belezinha? Por quê? Porque a caixa vai andar junta, então primeiro eu coloco na caixa e calculo ali dentro da caixa, depois eu transformo a caixa num único espaço e calculo aí o total de anagramas, ó, agora sim, tenho três vogais no início e aqui eu tenho quantas possibilidades diferentes, galera? Duas vogais restantes e mais a caixa, então eu tenho três possibilidades para cá, duas possibilidades para cá e uma possibilidade para cá. Tenho que multiplicar geral aí e depois multiplicar pelas permutações dentro da caixa. Então vamos lá, três vezes três, nove, duas vezes nove, dezoito, dezoito, multiplico o dezoito pelo cinco fatorial que a gente já sabe é cento e vinte, belezinha? Agora eu faço essa conta, vamos lá, dezoito vezes cento e vinte, oito vezes zero, zero, duas vezes oito, dezesseis, vai um, oito vezes um, oito com um, nove, somo com dez vezes cento e vinte, que é mil e duzentos, mil e duzentos mais novecentos e sessenta, dá dois mil cento e sessenta, que está lá, corretamente representado pela alternativa C. Pessoal, não acabou não, fica comigo aqui. Eu só preciso chamar a sua atenção para o seguinte, essa questão de colocar coisas juntas, quando essa palavra aqui aparecer, junta, lembra da caixa, e aí você vai separar em duas situações, uma, dentro da caixa, que você vai calcular separado, outra, transformando a caixa em um único espaço. Calculou com a caixa valendo como um único espaço? sempre multiplica pela quantidade de possibilidades existentes dentro da caixa. Beleza? Se você permanecer com dúvida ainda nessa questão, não esquece de postar aí para mim nos comentários. É importante para eu saber qual é a sua dúvida. Se você conseguiu entender e gostou, não esquece de dar o joinha e de dar uma comentada aí também, dando aquela moral. Beleza? Vamos lá então para a próxima questão dessa nossa aula de hoje. Mais uma da ESA. Caraca, eu exagerei na ESA hoje, né? Peguei bastante, tá? Mas é porque eu quis pegar umas que me pudessem mostrar para vocês de maneira geral como as duas provas cobram isso, tá? Na EAR, geralmente é mais fácil que na ESA. Essa parte dos anagramas, a parte de combinatória. Tá de boa? Olha para essa questão aí. Também a questão número 7 da nossa apostila, nosso e-book, papirando por questões para a ESA e para a EAR. São mais de 700 questões desses dois concursos com alguns incrementos, beleza? Com algumas questões do mesmo nível de outros concursos, separadas por assunto. Cara, todas com gabarito. Você não precisa mais ficar procurando questão na internet. É só você adquirir esse e-book pelo precinho pequenininho de R$25. Tem aqui um link na descrição. Só clicar no link e conhecer um pouco mais sobre esse e-book. Com certeza vai impulsionar os seus estudos. Tá beleza? Agora, se você quiser não só ter um e-book desse, mas se preparar a partir da resolução de questões. E é claro, se preparar vendo todas essas 700 questões resolvidas em vídeo, você tem que conhecer o meu curso Papirando para a ESA e para a EAR. Também tem um link aqui embaixo. é só clicar e saber mais sobre ele. Agora eu fiz o merchan. Bora que bora! Olha a questão. o número de anagramas diferentes que podemos formar com a palavra rancho de modo que se inicie com vogal é... Galera, moleza é essa, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Só tem duas vogais. Então, só tem duas possibilidades para cá. Agora, eu teria 5 fatorial, mas precisamos verificar se vamos ter alguma repetição. Ó, R não se repete, A não se repete, N não se repete, C não se repete, ninguém se repete. É só isso. 2 vezes 5 fatorial. 5 fatorial, já vimos que é 120, porque ele aparece toda hora. 120 vezes 2, 240. A alternativa B de bola. E é isso. Hoje foi mole, vou ficar grandão aqui. Hoje foi mole, bem tranquilinho, só para a gente retornar para o papiro aqui, porque eu fiquei algumas semanas, né? Depois da prova da ESA, fiquei algumas semanas sem fazer live para vocês. Estava reorganizando aqui o meu dia a dia, reestruturando aqui a minha rotina diária. Mas agora eu voltei de vento e popa e vou me preparar com vocês aqui até a prova da EA. Então já bota aí na sua agenda. Toda quarta-feira tem live aqui no canal, beleza? E vai ser ao vivo. É só você marcar na sua agenda e vir comigo. Me acompanhando, você já sabe. Ativando as notificações, você também já sabe. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E é claro que esses links aqui, assim como esse material, está disponível para você gratuitamente aqui na descrição do vídeo ou é só entrar no meu site, clicar lá em materiais gratuitos, clicar que você vai ter acesso a esse material novinho em folha, em PDF, gratuitamente para impulsionar ainda mais os seus estudos. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Encontro vocês na próxima aula. Fique com Deus. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!